A Casa Branca informou que não sabia da operação do FBI na casa do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os democratas celebraram a ação, mas os republicanos acusam o Departamento de Justiça de abuso de poder. Os agentes entraram na mansão de Trump na segunda-feira, aparentemente em busca de documentos confidenciais que teriam sido levados por ele em vez de serem enviados para os arquivos nacionais, como manda a lei. O FBI e o Departamento de Justiça não comentaram os motivos do mandado de busca. A notícia da operação foi divulgada pelo próprio Trump em suas redes sociais. A porta-voz do atual presidente afirmou que, apesar da Casa Branca não ter sido avisada da busca, Joe Biden confia na autonomia do Departamento de Justiça. A polícia militar abriu um inquérito para investigar as causas de um vazamento de gás lacrimogêneo que atingiu alunos do Colégio Tiradentes, no bairro Prado, em Belo Horizonte. Houve pânico na escola, que teve as aulas suspensas, e cerca de 30 estudantes precisaram ser levados ao hospital por apresentarem ânsia de vômito, dificuldade de respiração e crise de ansiedade. A principal suspeita da corporação é de que o gás tenha escapado durante um treinamento realizado na Academia de Polícia, que fica no mesmo quarteirão do colégio, que também é administrado pela PM. O inquérito vai apurar se houve falhas no protocolo durante as atividades da Academia. A major Laila Brunella, da assessoria de imprensa, já adiantou aos jornalistas que a substância teria sido levada pelo vento após um instrutor utilizar o dispositivo de gás lacrimogêneo dentro de uma barraca. Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro terão os maiores tempos de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão durante o primeiro turno das eleições. O levantamento foi feito pelo G1 e se baseia nos critérios de distribuição estabelecidos pela lei eleitoral. Com a coligação Brasil da Esperança, Lula reuniu nove partidos. São eles PT, PCdoB, PV, PSOL, Rede, PSB, Solidariedade, Avante e Agir. Dessa forma, terá o maior tempo de propaganda. Em cada bloco, por exemplo, o candidato do PT deve ter 3 minutos e 28 segundos. Como são dois blocos diários, a expectativa é que ele discurse por 6 minutos e 56 segundos. Já o atual presidente da República contará com o apoio de três partidos na coligação pelo bem do Brasil, PL, PP e Republicanos. Com isso, o candidato à reeleição deve ter 2 minutos e 36 segundos à disposição por bloco, o que representa 5 minutos e 12 segundos diários. Juntos, portanto, Lula e Bolsonaro devem concentrar quase 49% do tempo de cada bloco. O médico Carlos Bastian, marido da apresentadora e empresária Mariana de Abreu Bastian, usou as redes sociais para lamentar a morte da esposa e do filho Ricardo, que tinha 4 anos. Mariana e o filho perderam a vida em um acidente que aconteceu no último domingo na BR-282, em Florianópolis. Nesta segunda-feira, Carlos agradeceu o apoio que tem recebido. Ele também disse que a dor é imensurável. Mariana e Ricardo estavam em um carro de aplicativo. O motorista, identificado como Luiz Gustavo Bezerra, também morreu. O acidente de trânsito envolveu dois veículos e provocou quatro mortes. Testemunhas disseram à Polícia Rodoviária Federal que o carro em que a empresária estava foi atingido de frente por um Peugeot, cujo motorista foi identificado como Vinícius Carvalho. Internautas criticaram o portal UOL por dizer em reportagem que a queda dos preços pode ser preocupante. O tema da matéria é relacionado ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, de julho, que registrou deflação de 0,68%. O número representa a menor taxa já registrada desde o início da série histórica, em janeiro de 1980. O texto afirma, entre outras coisas, que a inflação negativa pode ser um risco apenas se ela for muito duradoura, por um ano inteiro, por exemplo. Acrescenta ainda que as indústrias podem parar de produzir porque o preço de venda não é o que elas desejam, o que, segundo a reportagem, causa desemprego e a economia vai parando.